Temos aqui. Aí. Aqui. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aqui, então. Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês querem retomar? Pergunta. Não? Então, vamos nós. Só lembrar que eu pedi para vocês anotarem aí os mastócitos, né? São importantes, tá? Que não aparecem aqui nessa tabela. Estão relacionados, né? É um granulócito também. E está relacionado tanto com a produção de estamina, ok? E aí nos processos alérgicos e no choque anafilático. Assim como de heparina, tá? E aí contei toda aquela história, misturei toda a parte. Qual o nome é, Alton? Oi? Qual o nome? Mastócitos. Ah, obrigada. Ah. E aí, lembra que eu contei toda aquela história relacionada, né? Os processos alérgicos e também quando, por exemplo, acontece alguma parada cardíaca, né? Ou cardiorrespiratória, né? Que eles também liberam os granos, né? Do seu citoplasma no sangue de heparina, que é um anticoagulante, tá? Então, a heparina é um anticoagulante que evita os trombos, né? Que evita uma maior coagulação e, consequentemente, uma maior elevação, vamos dizer assim, da pressão, tá? Então, eles estão relacionados com esses dois processos aí no nosso sangue, ok? E não esquece, são células de defesa. Pô, Alton, então por que eles liberam os dois? Vamos lá, a estamina eles liberam para aumentar o fluxo de sangue. Ok? Então, vão liberar lá a estamina de uma determinada região porque existe um sinal que, de repente, lá tem um agente estranho. Ah, e aí aumenta o fluxo de sangue e, consequentemente, chegam outros leucócitos com funções mais específicas do que ele. Tá? Então, eles também estão relacionados nesse processo aí. Eles, em si, não fazem fagocitose, tá? Nem destroem vírus, nem bactérias, nem nada. Bom, e aí a gente pega uma partezinha bem importante que são os linfócitos, tá? E aí nós temos dois tipos de linfócitos, ok? Então, ó, fundamentais na resposta imunitária, tá? A gente já tinha conversado sobre isso, ok? Porque, olha só, eles têm receptores. O que são esses receptores? Receptores dos anticorpos. Então, pensa assim, ó, os nossos anticorpos, eles vão lá e se fundem, né? Ao agente, ao patógeno, tá? Ao agente estranho. E aí eles começam a liberar, né? Vamos supor que esse Vzinho aqui dos meus dedos, ok? São os anticorpos e a minha outra mão aqui, né? Fechada seria o, sei lá, um vírus, tá? E aí esse cara aqui, os anticorpos, começam a liberar substâncias químicas de sinal para outras células. E aí o que a gente tem? Esses linfócitos migram para essa região para fazer a análise. Ó, sou eu que fagocito, não sou eu que fagocito. Agora a gente vai ver. Bom, mas quem é que produz, né? A primeira coisa é essa. Quem é que produz? Bom, quem produz anticorpos são os linfócitos B, tá? Então, ó, podem se diferenciar em plasmócitos. A gente viu isso lá no tecido conjuntivo, que os plasmócitos também, né? Nos tecidos conjuntivos são chamados de plasmócitos e aí produzem anticorpos, tá? E reconhece uma variedade de antígenos. Olha só, reconhece uma variedade, tem uma alta capacidade de reconhecimento de antígenos. O que é antígeno? É tudo aquilo que não for do teu corpo. Tudo aquilo que for uma substância, que pode ser uma proteína, pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, pode ser um protozoário, pode ser um verme, qualquer coisa que é estranho ao teu corpo, pode ser, na maioria das vezes, é reconhecido como estranho, tá? Que a gente chama de antígeno. Bom, então, olha só, bactérias e vírus, toxinas produzidas por bactérias e assim por diante, como mais esses outros que eu falei pra vocês. A gente tem anticorpos pra tudo? Não, tá? Ah, todos os anticorpos duram pra sempre? Não, tá? Por quê? Porque esses seres vivos, né, ou não, no caso dos vírus, eles têm uma capacidade de mutação, então eles vão se modificando e aí os anticorpos já não vão reconhecendo mais, vamos dizer que é assim, aquele patógeno percursor, tá? Aquele primeiro lá que a gente teve, o contato, que a gente desenvolveu a doença. Então isso é comum no mundo dos seres vivos, inclusive pra nossa espécie. Tanto é que a gente tá aqui por causa das constantes mutações que a gente sofreu ao longo, né, do desenvolvimento aí, principalmente dos homos, né? Homo habilis, homo neandertalis, homo erectus, até chegar no, né, o homo sapiens. Bom, e aí a gente tem um outro grupo de linfócitos que é muito grande, que são os linfócitos T. E aí eles são sempre assim, ó, linfócito T é alguma coisa, linfócito T é outra coisa. Então eles têm várias outras características, né? O TCD4, TCD8, TCD12, aí tem o TSK, né, que é o serial killer, tem o T citotóxico. Então tá vendo? Tu não precisa saber quais são cada um deles, mas tu precisa saber que existem vários, né? Vários tipos de linfócito T. Ó, reconhece células estranhas como células cancerosas, parasitas multicelulares, fungos, células infectadas por vírus, enxertos e transplantes. Então quando se fala assim, ah, uma pessoa que é transplantada, né? Ela precisa tomar, olha só, precisa tomar medicações pra não haver a rejeição. Na verdade, quem é que rejeita? Os linfócitos T. Porque aí os linfócitos T vão perceber que aquilo ali é um corpo estranho mesmo, te ajudando, né, fazendo o bem pra nós e vão destruindo. Quer ver outro caso que é interessante? As células cancerosas, né, então elas têm uma mutação, tem uma mutação, não deveriam estar naquele local, por quê? Porque elas não seguem aquele padrão que elas deveriam seguir, e aí os linfócitos T vão lá tentar destruir aquele, né, vamos dizer assim, pseudo, tumor que tá se formando. E aí qual é o problema? Que elas acabam desprendendo essas células, alguma dessas células podem cair na nossa corrente sanguínea e causar metástase. E aí eles não resolveram, só aumentaram o problema, entende? Células infectadas por vírus, né, eles também vão tentar destruir. E às vezes acabam acelerando esse processo de replicação dos vírus no interior das nossas células, que acabam também aumentando. Então nem tudo eles vão conseguir resolver. Mas percebam, olha o que eu quero te dizer aqui, ó. Percebe que em nenhum momento a gente fala de anticorpos aqui nos linfócitos T. A gente fala de produção de anticorpos somente nos linfócitos B, tá? Então é por isso que a gente tem que ficar atento. Então linfócito B e plasmóstos, produção de anticorpos. Não fazem fagocitose. Linfócitos T, como tu viu ali, eles podem fagocitar de tudo, tá? Então por isso que tá ali, ó, enxertos, transplantes, células infectadas, fungos, outros parasitas e assim por diante, tá? Tranquilo aqui? Aqui eu coloquei essa imagem, ó, pra gente conversar, tá? Porque são coisas bem possíveis, tá? Que aparecem nas provas, né? E o que que acontece, né? Vamos dizer assim, no organismo de um indivíduo, aí nesse caso aqui, né? Contaminado com HIV. Então vejam que aqui aparece, ó. Linfócito nem aparece T, né? Linfócito teria que ser TCD4. Por quê? Porque se sabe que o linfócito preferido, né? Que ataca o HIV é o linfócito CD4, tá? Beleza. Agora olha lá. Bom, então o que que a gente tem aqui? A gente tem aqui, ó, número de linfócitos, ok? Aqui a gente tem número de vírus, tá? Então olha o que acontece. Aqui eu tenho a quantidade de linfócitos na linha tracejada, tá? Então olha só. Normalmente uma pessoa sadia tem em torno aí de 500, né? Linfócitos por milímetros cúbicos de sangue, ok? Olha o que que aconteceu. Veja bem. A pessoa foi contaminada, tá? No número de anos, aqui eles colocaram em anos, tá bem? Olha lá. A pessoa foi contaminada. Então no primeiro ano, olha o que ocorreu. Uma grande multiplicação do vírus, tá? Então nesse primeiro ano há uma proliferação do vírus muito alta. Ao mesmo tempo, teu corpo, né? Naquele primeiro momento, ele vai também fazer o quê? Uma produção a mais. Ah, de linfócitos. Por isso que eu te falei. A questão do hemograma. Às vezes a gente faz um exame de sangue e se pergunta assim, Ah, meu, eu tô doente porque os meus linfócitos, a minha imunidade tá baixa. Às vezes não tá baixa. Entende? Às vezes, olha só, tá até mais alta que deveria. Percebe? Olha aqui, ó. Se tu fizesse um exame aqui nesta fase aqui, independente se soubesse que tivesse HIV ou não, Ah, tu veria assim, ó. O médico olharia assim, ué, mas por que que tá tão alto os teus linfócitos? Aí ele vai pedir exames mais específicos. Entende? Por quê? Porque aqueles exames específicos vai dizer por que que tu tem essa infecção que tá causando uma proliferação de linfócitos. Então, nem sempre o número de linfócitos baixo vai te causar doença. Pode ser outros fatores. Por exemplo, a proliferação de um microorganismo, que nesse caso aqui é um HIV. A gente chama isso aqui de fase aguda, que é a grande proliferação e, olha só, depois uma queda substancial. Percebem? Por quê? Porque a gente tá analisando aqui o sangue. A gente não tá analisando o interior das células. Tá? E lembra, o vírus é um parasita intracelular obrigatório. Então, ele tem que tá dentro das células. Então, o que que vai acontecer nessa fase aguda? Aqui a gente vai encontrar, olha só, o vírus fora das células. E aí, ó, com o aumento da produção, né, dos nossos linfócitos, eles vão começar a invadir esses vírus. Desculpa, esses linfócitos. Ah, e aí eles vão sumir do sangue. Percebe? Por quê? Porque agora eles não estão no sangue, no plasma. Eles estão aonde? No interior das células. Ponto, mas então quer dizer que eu deixei de ter o HIV? Não. Olha aqui, ó. Ele continua tendo ainda, continua tendo no sangue. Mas olha o que que começa a acontecer agora. Olha lá, ó. Eles começam a fazer aquela reprodução deles, que eles rompem a célula. Ou seja, eles destroem os linfócitos TCD4, que a gente chama de ciclo lítico. Que é aquele ciclo que o vírus rompe, né, as células que eles invadem. Independente se, nesse caso aqui, a gente tá falando do linfócito, né, e do HIV. Independente se é o HIV ou não. Que o ciclo lítico, ele faz isso. E aí, o que que vai acontecer? A queda. É isso que a gente chama de quê? De fase de... De como é que é? De... Ai, Deus. De destruição, queda da imunidade. Ah, então ocorre normalmente nos 10 primeiros anos. Ah, e olha o que que acontece aqui, ó. Com o número de agora de HIV de novo no sangue. Aumenta. Ah, e agora o que que acontece? Vai continuar alto, que vai continuar causando doença. E aí, olha só, a pessoa fica suscetível a outras infecções. Percebe que o nosso mínimo seria aqui... Não o nosso mínimo. O nosso mínimo pode ser até um pouco abaixo de 500. Mas olha aqui, ó. Percebe? Olha de onde a gente saiu, aonde esse indivíduo aqui tava. E olha onde ele chega. A menos de 100 ou a 100, né? Células por milímetro cúbico. Então, olha só, ele fica suscetível a qualquer tipo de infecçãozinha. Deixa eu só tirar aqui o monetom. Ah, por quê? Porque aí agora os vírus acabaram o quê? Destruindo, né? Destruindo esses principais agentes que atacam os vírus. Ok? Que poderia ser o CD8, CD4. Tá, e as outras células? As outras células estão lá, mas elas não têm mais, vamos dizer assim, ó. Aquele, a célula principal pra nossa defesa. Então, a tua imunidade, aí por isso que as pessoas utilizam. Ah, caiu a minha imunidade. Na verdade, diminuiu o quê? O número de células por milímetro cúbico. E aí, isso que vai acontecer nessa relação. E aí, eles têm, né? O que eles chamam, né? De fase aguda, fase crônica. O que que se tenta fazer hoje? Tenta se manter a pessoa o mais... Claro, se detecta, né? Porque aqui vai dar os primeiros sintomas. E aí, ele vai dar. E aí, tenta se manter a pessoa por mais tempo possível. Ou na fase aguda, ou na fase crônica. Porque aí, depois que ele começar a ter as doenças, né? Correlacionadas, etc. Aí, ele já vai ter a AIDS ou a SIDA, né? E aí, isso aí já não tem mais como, vamos dizer assim... Como... Como é que eu vou dizer? Como estabilizar. Ah, porque aí a tendência é realmente a morte. Então, hoje as medicações é justamente pra chegar aqui. Né? Pra chegar, ou pelo menos pra manter, né? Os nossos anticorpos sempre maiores que o número... A carga viral. E, óbvio, dentro de um limite, né? Aceitável, pra que tu não morra com outras infecções. Como eu sempre digo, né? Ninguém morre de HIV. Ninguém morre de AIDS. Mas morrem das doenças paralelas. É isso. Pneumonia, tuberculose. Infecções respiratórias. Cânceres, né? Porque as pessoas que têm HIV, né? Se fala muito pouco nisso. Desenvolve muito câncer, né? Pode ser câncer de pele, câncer... Por quê? Porque a nossa... Lembra aquelas células? T-citotóxico, ó. Citotóxico. Células contaminadas. Células tóxicas. Células que estão erradas, nos locais errados. Nós vamos perdendo essa capacidade de controlar isso aí. Devido a essa baixa, né? De imunidade. Dúvida aqui ou não? Um negócio. Ali na fase crônica, tu disse que o vírus, ele destrói as células. É isso, né? Isso aí. O nome do ciclo que ele faz é o ciclo de reprodução, né? No interior das células. Tem dois tipos. Tem o ciclo lítico, que é isso aqui. Porque ele vai rompendo as células, né? E aí, consequentemente, ele forma lá mais 200 vírus. Aí esses 200 vírus que são liberados, vamos dizer assim, quando ele rompe essa célula, vão procurar outras 200 células. E vão fazer o mesmo processo. E tem um outro ciclo que, entre aspas, não é tão grave, que é o ciclo lisogênico. Onde o vírus insere o material genético dele na célula hospedeira, mas fica lá se replicando. Fica se replicando, se replicando. Mas vamos dizer assim, não assume o controle da célula. Até ali, né? Porque aí esse ciclo lisogênico, num belo dia, pode voltar, pode se transformar num ciclo lítico, que é o que acontece no HPV, por exemplo. Tranquilo? Oi, Elton. Fala. É que eu saí na hora e agora eu voltei. Mas, tipo assim, se tivesse uma questão dessas no Enem, como é que eu ia saber a linha pontilhada e a outra linha? Ali do lado? É, porque aqui o que acontece, ó. Aqui o que acontece. Aqui, ó. Ele tá te dizendo aqui, ó. Quantidade de linfócito CD4. Quantidade de vírus HIV. Então, tá aqui, ó. Então, essa, vamos dizer assim, a curva, né? Sem ser pontilhada, é do vírus. E a curva pontilhada é dos linfócitos. Eu tinha olhado do lado, é a mesma coisa. Não, é. É, não. Porque, assim, tu vai olhar pra um lado e pro outro, é que, assim, ó. Se utiliza vários gráficos, né? Principalmente pras questões epidemiológicas. Então, assim, isso aqui é um gráfico que é muito utilizado pra epidemiologia, quando tu traça o parâmetro da relação, né? Entre, vamos dizer assim, imunidade e parasita, tá? Isso aqui, provavelmente, em algum trabalho científico, deve ter... Claro, aqui tem fases ainda ali em cima, né? Mas vamos lá, por exemplo, do COVID, né? Que tá na moda. Então, por exemplo, tu vai ter isso aqui também. Ah, no corpo. Pra dizer assim, ó. Se ele tá um pouco baixa carga viral, alta carga viral. Vamos supor que a gente tivesse dividido em dois. E aí, eles devem ter esse controle já hoje, né? Eu tava até assistindo hoje. Uma médica, né? Que foi convidada pra ser ministra aí da saúde. Tava dando o depoimento hoje na CPI. Tava assistindo agora de tarde. E aí, ela... Cheia de dados, mas não dados numéricos, assim. Cheia de conteúdo, né? Eu gosto de ver, assim, quando eu falo de dado, eu me refiro a conteúdo. A mulher muito rica em conteúdo, sabe? De epidemiologia. E pra quem gosta de infectologia, né? E pra quem gosta como eu, que eu trabalhava com doenças, né? É bem interessante, assim. Porque ela teria, tem, né? Teria e tem muito pra contribuir com o país, assim, nessa área, sabe? Então, assim, quando tu escuta uma pessoa dessa, assim, falando... Cara, pra quem gosta, né? É muito legal. Então, assim, por exemplo... Ela falava, assim, ó, de números do que acontece, por exemplo, assim. Aí, aquelas coisas. Aí, tinha uns deputados lá, senadores, né? Que falam assim, ah, mas em 16 países. Aí, tá. Ela falou assim, deputado, sei lá, governador. A gente não tá falando de 16 países. A gente tá falando de 400 e poucos países, ou 200 e poucos países que existem no planeta Terra. Entende? Então, as pessoas se apegam num número que aí, vamos lá, epidemiologicamente, infectologicamente, não tem relevância. Entendeu? Aquela coisa que eu falei. Pra tu fazer um... Ah, eu posso fazer uma pesquisa aqui com vocês. Ah, quem é que gosta de biologia? Aí, todos vocês vão dizer. A maioria de vocês aí, dos 10. Chegar a 10 lá, vão dizer assim, ó. 7 vão dizer que gostam. 3 vão dizer que não gostam. Ok? Então, aí eu saio dizendo assim, ah, a população brasileira, 70% da população brasileira gosta de biologia. Não é uma realidade. Entende? Então, por exemplo, quando tu pega os estudos, e em alguns países, assim, que nem ela, falou assim, ó, desculpa, mas as ciências nesses países, assim, tem muito pouca relevância. Por quê? Porque são muito... É muito pouca produção científica. E aí, foi o que ela falou, né? Por exemplo, assim, eu não posso, por exemplo, assim, ó. Se eu pegar aqui, ela pegou uma plaquinha ali que tinha, não sei o que era do nome dela, eu acho que era. E se eu colocar essa plaquinha, essa plaquinha contaminada com o Covid, só pra vocês tentarem entender onde eu quero chegar, colocar essa plaquinha contaminada dentro de um micro-ondas, eu vou matar o vírus. Ah, essa foi a expressão dela, eu vou matar o vírus. Ah, isso não quer dizer que eu tenho que dizer pra população que toda a população tem que entrar dentro do micro-ondas. Tu entende? Então, assim, é só pra tu entender que é o que as pessoas tentam distorcer a ciência com isso. Entende? Então, assim, ó, não é porque funcionou pra três pessoas ou em três países que a gente tem que adaptar e achar que aquilo é uma verdade absoluta. Ah, eu vi ela detonando o senador. É, é, eu até compartilhei. E aí, 28 países usaram o tratamento precoce. Ah, tá, mas 200 não. Aí ele colocou, tipo... E aí ela trouxe a informação e ela disse, me desculpa, isso não é verdadeiro, porque na verdade o que aconteceu foi também o isolamento junto. Ela frisou isso, que fique bem claro, eles utilizaram o tratamento precoce, mas também utilizaram, ao mesmo tempo o tratamento precoce, utilizaram o isolamento, o que fez com que diminuísse o número de casos. Então, é, umas coisas assim, sabe? Então, tudo é dentro de um contexto. E aí, claro, dentro desse contexto, assim, claro, hoje, por exemplo, hoje se sabe muito sobre HIV, só não se sabe como curar ainda, né? Então, por exemplo, sabe como se comporta o vírus, sabe que, por exemplo, ele sofre mutações, mas que essas mutações, vamos dizer assim, não são tão relevantes, tá? Pra, por exemplo, criar um outro problema, ok? Maior do que já é, né? Porque, não esqueçam também, porque a AIDS é uma pandemia, né? A gente se esquece, né? Mas a AIDS continua sendo uma pandemia que ficou desde a década de 70, 80, tá? Então, ela continua aí e a gente continua lidando hoje com ela, né? Porque ela tá aí no nosso dia a dia. Bom, aí o que acontece? Quando a gente utiliza esses gráficos de epidemiologia, e aí, de novo, eu até achei que ia aparecer ano passado, né? Que foi esse ano. Mas eu acredito que esse ano vem alguma coisa. Não precisa vir COVID, tu entende? Pode vir um gráfico de dengue, pode vir um gráfico, por exemplo, de aqui, tipo, uma pandemia, como é o HIV, ou como é a AIDS, no caso, né? O HIV, não. Como é a AIDS. Ah, pode vir, por exemplo, de malária. Ah, que são doenças recorrentes e que caem muito no Enem. Então, assim, as doenças que mais caem no Enem. Esquistossomose, ok? É doença de Chagas, né? Malária não cai muito, faz horas que não aparece e por ter levado muito número no Brasil, eu até acredito que possa ir, possa aparecer. Então, por quê? Porque isso aqui vai te exigir. Por que eu coloquei isso aqui? Não é pra gente entender as fases. Porque a gente não tá falando do HIV, vocês percebem? A gente tá falando de linfócitos. Mas pra vocês conseguirem começar com esse olhar, vamos dizer assim, da ciência, com esse olhar de interpretar um gráfico que parece, eu não sei pra vocês, mas parece confuso que, na verdade, nos diz muito. Mesmo que não tivesse isso aqui, esses nomes aqui em cima, o que ficaria muito claro? Que ao longo dos anos, que passar 10 anos, isso aqui é antigo esse gráfico, tá bem? Que ao passar após 10 anos, olha só, o número de vírus da carga viral é muito alto. E o número, por exemplo, poderia ser uma das respostas, entende? E o número de linfócitos caiu. E aí ele poderia continuar, caiu porque o vírus faz tal coisa. Caiu porque o vírus deixa de fazer tal coisa, tu entende? E aí tu teria que buscar lá a resposta correta pra isso. Tá? Então, é essa, só é essa preocupação que eu tinha aqui em relação ao HIV, porque o HIV realmente é uma doença que aparece muito, né? Aparece muito no Enem. Tá? Tranquilo? Ô, Elton. Fala. O T, então, ele só reconhece, né? Ele não produz anticorpos, quem produz é o B, não é isso? Isso. Isso aí. Ah, ele reconhece pro B produzir anticorpos pro corpo estranho, ou mais ou menos, é isso? Na verdade, assim, o linfócito B é que apresenta, a gente chama de apresentação, né? Que apresenta o antígeno, no caso aqui o HIV, pro linfócito T. Tu entende? Então, vamos lá, o Elton se contaminou, beleza? O que que vai acontecer? O primeiro a chegar lá, nesse vírus, nesse corpo estranho, é o linfócito B. Entendeu? O primeiro é o linfócito B. E aí, o linfócito B, ou os plasmóstos, sei lá, vão apresentar, ou seja, vão criar os anticorpos rapidamente, 3, 4, 5, 6, 7 dias, tá? Vão criar rapidamente esses anticorpos e esses anticorpos vão começar a dar os sinais para os linfócitos. Enquanto isso, ele tá circulante no teu corpo. Por isso, ó, veja bem, já viu o caso de estupro? Não precisa ver, mas já ficou sabendo o caso de estupro? O que acontece? Se dá um coquetel de medicação para as mulheres ou homens que foram estuprados, né? Para evitar a contaminação. Para bloquear, olha só, para bloquear tanto a ação dos linfócitos B, como principalmente dos linfócitos T. Porque aí, no momento que ele estiver dentro dos linfócitos T, aí já não tem mais o que fazer. Percebe? Então, assim, ó, para que aí o teu corpo, né, o teu organismo consiga, vamos dizer assim, caso tenha tido contato, né, consiga, vamos dizer assim, não deixar infectar as células. Que o problema todo é a infecção nas células. Ah, quer ver? Olha o Covid. Qual é o problema do Covid? É tu inalar ele, é tu ter contato com ele e ele chegar nas células específicas. Quais são as células específicas? As células do sistema respiratório. Então, se tu usa uma máscara, duas, né, aquele capote lá na frente de plástico ou de acrílico, e esse, tu não tem contato com o vírus, tu não é contaminado. Se tu não é contaminado, tu não desenvolve sintomas. Simples assim. Ah, Elton, mas se ele estiver na minha corrente sanguínea. Bom, ainda não chegaram a uma conclusão sobre isso. Se, caso, tenha lá, né, um contato com uma pessoa de sangue, assim, né, tocou sangue com sangue, e aí tiver na corrente sanguínea, se ele vai desenvolver esses sintomas da Covid ou não. Então, pra tu ver como a gente ainda tem muita coisa pra descobrir, né, desta doença. A gente não sabe, hein, tá? Diferente do HIV, como eu falei. É uma doença hoje, vamos dizer assim, ó, não surpreende mais ninguém, tá? O que surpreende, justamente, depois a gente vai conversar sobre isso lá nas doenças, é quem ele contamina hoje. Entendeu? Então, quem ele contamina hoje, vamos dizer assim, as faixas etárias que hoje se contaminam. Então, hoje, só pra vocês terem ideia, as pessoas que mais se contaminam hoje com HIV são pessoas até 18 anos e acima de 50. Ô, Elton, o que é acima de 50? Ah, ah. Porque os homens ficam mais tarados? Não, não tem nada a ver com tarado. Ah, vou pensando até a aula de vírus, por que que hoje se contamina até os 18 anos, né, 18 anos menos e 50 anos, ou 50, 55 anos mais? Vão pensando? Porque eu vou perguntar isso de novo pra vocês, tá? É assim, é quase que uma obviedade, tá bem? Aí, por exemplo, assim, ó, faixa de 20, tem contaminação? Tem. 30, 40, tem contaminação. Todas as faixas etárias têm contaminação. Agora, nessas duas faixas hoje, é que se elevou, assim, ó, se tu pegar os gráficos, os gráficos são assim, ó, até mais de 50, né, do que 17. É mais alta, vamos dizer assim. Aí, depois, as outras vão vindo, assim, baixinha e tal, vão tendo, opa, e mais, né, casos, casos detectáveis, casos comprovados. Aquele que tu vai lá, faz o exame, e se tu fizer particular, tu sabe que muitas vezes os médicos não acionam, né? Não é por aí, não é por aí. É uma questão, literalmente, é uma questão comportamental. Tá? Já adianto pra vocês, é uma questão comportamental. Tanto nos jovens, como nos idosos. Simples assim. Tá? Vamos lá. Falta. 50 anos, pra mais? A partir dos 55 anos que tu falou, qual é a idade? 50 anos ou mais, e 18 menos. É comportamental. Vamos lá, simples. É pelo uso, o não uso de preservativo. Entendeu? 18 anos menos e 50, 55 mais. É as faixas hoje que mais aumenta a contaminação de HIV. E aí, pensa, né? 17, 18 anos contaminado, tu sobrecarrega o Sistema Único de Saúde. Ah, porque é o Sistema Único de Saúde que cuida dessa parte. Então, por exemplo, tu vai levar aí pessoas com 20 anos tomando esse tipo de medicação, né? Fazendo tratamento, etc. Sendo internadas, por mais que tenha grana, vá pra um hospital particular, mas sempre em algum momento vai ter, né? Esse viés do SUS. Então, isso é preocupante, porque uma das faixas mais altas é 17 anos, né? E se tem hoje uma estimativa de vida de 35 com HIV, se pode chegar, né? 35, então é a média, a expectativa de vida. Antigamente era 5 anos, 3 anos. Então, hoje a gente conseguiu ampliar ela pra 35 com as medicações que se tem, etc. Então, tu sabe, se tu fizer um tratamento, claro, vamos lá, isso varia de pessoa pra pessoa, né? Se tu fizer tudo ali bonitinho, tu sabe que, por exemplo, essa pessoa vai conseguir viver 30, 35 anos. Por exemplo, lá na década de 70, quando o Cazuza se contaminou, quando, né? Aquele do Legião, o Russo, aquele, tipo, era 3, 4, 5 anos, se tivesse grana pra pagar os tratamentos. Entende? Então, é umas coisas assim. Tá? Fala. Vou falar só por curiosidade também. Tipo, a minha mãe, ela trabalha na Rosa da Fuga, que é a que atende as pessoas que têm HIV. Sim. Aí, ela me falou que, hoje em dia, quem tem HIV não morre de HIV, que foi o que tu falou, entendeu? Não, não. Ela fala, tipo, assim, que eles são completamente normais, entendeu? Em relação ao vírus no corpo. E, tipo, a maioria tem, sei lá, pressão alta, vai desenvolvendo outros problemas, entendeu? Porque ela disse que não é o HIV. Por isso que... E eles estão, tipo, ela tá com a dor de tempo, né? E eles estão ficando mais velhos, assim, e não é o HIV que tá prejudicando. Por exemplo, assim, ó, por isso que se chama síndrome, HIV, HIV nada, AIDS, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida. Adquirida porque tu adquire ela por causa de uma relação sexual, transfusão, etc. Transfusão hoje é difícil. Mas, vamos lá, normalmente é relação ou comporselhamento de agulhas, droga, etc. Bom, aí o que acontece? Por que é uma síndrome? Síndrome é um conjunto. É um conjunto de problemáticas associadas. E aí são essas doenças, vamos dizer assim, paralelas, relacionadas, que tu desenvolve por causa, né? Dessa queda de imunidade, dessa... Vamos dizer assim, não é nem queda, porque às vezes a gente consegue manter estável. Mas essa instabilidade, né? Vamos dizer assim, de defesa imunitária, que aí acaba te causando os problemas. Ô, Elton, o meu avô, meu bisavô, ele tinha HIV, né? Por causa que ele era meio, andava com várias mulheres, traía a minha avó. A minha bisavó, né? Não minha avó. Esses detalhes aí, tu não precisa contar. Tá, Elton, deixa eu falar. E ele morreu de gripe, sabia isso? Ele ficou internado dois dias e não foi de HIV, foi de gripe? É isso aí. Que horror, né? Mas, de novo, vou repetir, ninguém morre de HIV. Todo mundo morre de doenças associadas ao HIV. A AIDS morre de tuberculose, morre de engasgado, que nem diz a Lara, morre de hipertensão, morre de câncer, morre de qualquer outra coisa. Ah, uma infecção, ó, puxasse lá a pelezinha da unha aquela, sabe? Do cantinho ali. Causou uma infecção de que caiu na corrente sanguínea, tua imunidade, entre aspas, está baixa. E aí já era. Dá pra te ver, né? Quando chegar as doenças, tem pano pra manga, né? Vamos adiante, senão não sai desse slide. Olha aqui, ó. Bom, e aqui foi o que eu falei pra vocês. Ó, isso aqui tu não precisa decorar, não se assustem, tá? É muito mais pra gente contextualizar e pra gente... Como é que eu vou dizer pra vocês? Pra gente entender o que se passa hoje, de tudo que se fala, né? Hoje, aí na mídia, né? A gente olha no Instagram, Facebook, no Twitter, do que qualquer outra coisa. Então, não precisa ser assim, ah, eu tenho que decorar isso, o que vai cair na tua prova? Não, não vai. Agora, tu precisa saber o que são imunoglobulinas, né? Que a gente já conversou lá no início. Imunoglobulinas são os nossos anticorpos. E pouco sinal. Imuno, né? Defesa, globulinas, que é esse grupo de proteínas que nos protege. Tá? Então, se é reagente ou se não é reagente, o que quer dizer se é reagente? Que ela tá presente. Que a IgG, que a IgM, que a IgE tá presente. É isso. Tá? Então, olha aqui, ó. IgG, que é uma das mais faladas. Hoje, o que se fala hoje por causa do Covid? IgG e IgM. Ok? Aqui tem a molécula, nem vou entrar no mérito. Então, vou pegar, por enquanto, só as duas e vou falar da última também, que é interessante. Tá? Então, ó. É mais abundante no plasma e na linfa. Por isso que se faz aquele testezinho de sangue pra saber se foi, tu tem, tu não tem. Aquela história toda. Tá? Equivale a 70% ou 80% do total das imunoglobulinas. Tá vendo? Pode ter sido qualquer outra infecção. Não precisa ser necessariamente, né? Uma infecção por Covid. Tá? Então, olha só. Principal imunoglobulina da imunidade adquirida. Ou seja, tu já teve o contato. Facilita a fagocitose através de opsonização, que é uma reação química que acontece, né? Na nossa célula de defesa, tá? Aglutinação de micróbios, neutralização de toxinas. E protege, né? O feto de atravessar a placenta. Beleza. Então, por exemplo, uma mulher que tá grávida. Nem sabe que tá grávida. Aí vai lá. Não, acho que eu tive Covid. Aí ela tá lá com IgG alto, vai achar, pô, eu tive Covid. Tá vendo? E olha aqui, ó. Pode ser porque já se criou uma placenta lá no organismo dela e ela nem sabe. Tá vendo? Por isso que se fala assim, ó. Bah, não saiam fazendo enlouquecidamente esses exames de IgM e IgG. Porque pode ser com outras coisas. Olha só, de novo, ó. 70% a 80% das nossas imunoglobulinas são IgG. Tanto pode ter tido uma infecção urinária. Uma infecção, sei lá, do dente. Entende? E pode ter sido produzida por elas. Aí eu vou pular pra lá, pra IgM. Tá? Que é a outra falada aí por causa do Covid. Então, ó. IgM. A gente encontra no plasma, não encontra na linfa. Ok. Equivale a 10% do total. Tranquilo. Olha só. Ela aumenta nas infecções agudas. Ah, pois é a primeira Ig, ou seja, imunoglobulina, a surgir após exposição ao antígeno. Então, se tu quer saber se tu tem o Covid, os caras vão ver se tu tem IgM. Os caras, no momento que eles forem fazer, se tu tivesse, ó, tu tem IgG alto. É porque tu já teve. Percebe? Então, tu vai lá na farmácia e faz aquele teste lá. Sangue. Ou, né, num laboratório. O ideal seria num laboratório, tá? E aí tu tem lá IgG alto. Pô, então quer dizer que tu teve uma infecção recente. O que não quer dizer que seja o Covid, mas pode ser. Tá? Agora, se tu tiver IgM alto, o que que isso quer te dizer? Quer dizer que tu está com uma infecção. E que isso pode, olha a palavra, sugerir, sugerir que tu está com o Covid. Mas, por exemplo, poderia ser quem? Poderia ser um HIV. Poderia ser um, sei lá, uma hepatite. Ah! Poderia ser uma dengue, de repente, dependendo do que local tu mora. Percebe? Então, é por isso que a gente precisa ter cuidado. E aí, como eu falei pra vocês, ó, eu queria, vou até terminar aqui, ó, neutraliza toxinas, mesma coisa, glutina, né, micróbios e tem alta capacidade citolítica, ou seja, né, de ação contra essas células, né, obviamente, de chamar, vamos dizer assim, os fagocitadores pra destruir, né, esse patógeno que, porventura, entrou no nosso corpo. E aí, como eu te falei, ó, eu queria falar da IgE, A ou IgE, né, que a letra correta é E, A, E, I, O, U, ok? Então, a letra IgE, o que que a gente tem? Olha só. Olha com quem que ele tá relacionado, ó. A Valentina até me perguntou no início da aula aí, ó. Como é que é o nome mesmo? Eu sei, ó, mastócitos, tá? Lembra, os mastócitos estão relacionados com a produção de estamina, alergia e heparina, anticoagulação. Então, olha aqui o que que ele vai participar, ó. Modela a liberação de estamina pelos mastócitos. Ou seja, controla. É isso que ele se modela, essa palavra bonita aí no meio, quer dizer assim, ó, ele controla. Ou libera mais ou libera menos. Ah, Elton, então tu tá dizendo, eu tenho alergia, sei lá, a pólen. E aí eu passei perto de uma árvore, nalei o pólen e comecei a espirrar, 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 espirrar. É porque as minhas imunoglobulinas E foram liberadas naquela região ou migraram praquela região do nariz e os mastócitos começaram a liberar estamina naquela região. Isso mesmo. Ah, eu troquei numa urtiga. Ah, e aí reagiu, inchou lá e tal. É porque lá naquela região os IgE correram tudo pra lá. Ah, eles não correm, né? Mas aí são transportados pra A e isso fez com que, com que, com que? Com que os nossos mastócitos liberassem a estaminas e aquele local inchasse naquela região. É isso que acontece. Tá vendo? Então essas imunoglobulinas aqui, G, A, E, M, não quer dizer que é mais ou menos importante, tá? Ela só tem papéis diferentes, né? Com funções diferentes. Olha aqui, participa de respostas alérgicas e infestação por parasitas, principalmente protozoários. Então isso é um sinal também. Pô, chega lá na Alanda, né? No postinho lá em São José do Norte, lá que eles chamam de hospital, tá? Que é um postinho grande, ok? Aí o que aconteceu lá? Chegou lá no Bujuru, aqui em São José do Norte, e aí o que ela vai ter lá? Aí os caras fazem um exame de sangue nela assim, ó, mas tu tem alguma alergia? A Alanda diz, não, não tem nenhuma. Nada de poeira. Nada. Aí estão vendo lá que tem o IgE alto. O que eles vão fazer? Um exame parasitário. Ah, que pode ser, por exemplo, a doença de Chagas, né? Pode ser, por exemplo, uma verminose, embora os principais sejam os protozoários, mas pode ser um outro tipo de verminose. Ok? Pode ser uma lombriga, né? E assim por diante. Então, como é que o mastócito, se ele produz estamina aí? E o outro que é o coanticoagulante macronômico? Heparina. Heparina, tá. Isso, é até utilizado em cirurgias, né? Cirurgias plásticas, porque aí ela não deixa de coagular, quer dizer, evita a coagulação. E aí por que que assim, ó, isso é importante, porque no momento que tiver a coagulação do tecido lá que tu cortou, ah, eu quero mexer no meu nariz, aí eles colocam heparina nessa região. Por quê? Porque se coagular, ele começa a morrer aquele tecido, né? Então não pode morrer aquele tecido, porque depois, uma hora mais cedo ou mais tarde, tu vai costurar ele de novo, né? E aí tu não pode ter aquele, vamos dizer, aquele tecido morto naquela região. Então, a estamina é a substância liberada que faz, aumenta, faz uma vasodilatação, faz com que caia a pressão. Se, por exemplo, assim, ó, todos os mastócitos liberarem a estamina do nosso corpo, que é o que a gente chama de choque anafilado, a gente morre. Então tem pessoas que, assim, ó, que vocês já devem ter visto, sim, ah, teve contato com uma substância, começa a ter falta de ar, porque a garganta, né, entre aspas, a faringe fechou, porque a musculatura ali incha e bloqueia a passagem de ar. Ah, o que que tu tem que dar pra ela? Um anti-estamínico, pra evitar com que essas células liberem mais estamina. E isso também causa aqui, ó, uma vasodilatação que faz uma queda da pressão e o coração bate, bate, bate até, entre aspas, explodir, né? É isso que faz a estamina no nosso corpo. Pô, mas a estamina não era pra ser boa. É quando tem um processo de infecção, tu cortou o dedo, o que que acontece? Os mastócitos ali do teu dedo liberam estamina. Entende? E aumenta o fluxo sangue pra aquele local, porque é no dedo. Agora, se for no corpo inteiro, mas pra ser no corpo inteiro, tem que ser uma reação alérgica, fortíssima. E é isso aí, que eu acho que aparece agora na sequência, não sei se agora, ou mais adiante, lá na fisiologia. Aí, por exemplo, se isso acontecer no corpo inteiro, aí a pessoa pode ir a óbito. É, Alton. Fala. Tu falou que, tipo, se tu corta o dedo, libera a estamina? Como sim liberar a estamina por cortar o dedo? Claro, porque aí tem que estar lá as tuas células de defesa, né? Qualquer rompimento, qualquer rompimento de vaso dá um sinal químico pra tuas células de defesa migrarem pra aquela região. Tá mais estamina? Não, aqui, ó. Aí vai os más tostos, os más tostos do teu dedo, que estão lá circulando próximo ao teu dedo, vão liberar a estamina. Por que que acontece? Vai ter que ter um fluxo maior de sangue pra aquela região. Entendeu? O que que acontece quando tu corta um dedo? Vamos lá. Aí tu vai me dizer, sai sangue. Beleza, o que mais? Dói, sei lá. Beleza, o que mais? Não sei o que que eu diga pra ti. Fica inchado, não fica inchado? Fica. Ao redor de onde tá saindo sangue? Fica inchado, não fica vermelho? E não fica quente? Por quê? Vamos lá. Fica inchado porque os vasos estavam assim e fazem isso aqui. Então, o tecido incha. Fica quente por quê? Porque aumentou o fluxo de sangue. E uma das funções do sangue, lembra? Vou te fazer uma pergunta que me diz sim ou não. A estamina é vaso dilatador? Sim. Sim. Por isso que eu fui confuso, tá? Sim. Ah. E excesso pode causar morte, né? Ok? Bom, então aqui, algumas, vamos dizer assim, situações que podem acontecer. De novo, tu não precisa decorar todos, tá? mas a gente só vai conversar. Por quê? Porque a gente precisa saber, né? Aqui pode estar várias doenças associadas, tá? Várias doenças associadas. Então, ó, neutrófilos altos, ok? Aquele lá neutro, lembra do PH neutro? Pode ser uma infecção bacteriana, aí pode ter outras situações, tá? E a gente conversou com os neutrófilos. Fala. Eu tenho que saber isso tudo? Não. Não? Falei. Falei. Agora, calma, não precisa saber todos. Ah, a gente falou isso. Mas assim, ó, é bom que vocês entendam que pode ser sempre pra mais e pra menos. Porque a gente tá sempre acostumado assim, ó, ah, se tem mais é ruim, né? E às vezes pode ter pra baixo também, também pode ser ruim. Então, aqui tem os dois. Então, vamos lá, ó. Só assim por cima, tá? Então, neutrófilos e infecções bacterianas, obviamente. Olha só. Só vou baixar aqui a minha telinha aqui, do lado, que não atrapalha, não consigo enxergar. Olha isso aqui. Tá vendo? Ó, as pessoas calmas que vão fazer vestibulares, Enem. Olha aí, ó. Aí vai lá fazer um hemograma perto, tá tudo alterado. Ah, tá esmorrendo, guria, guri, né? E nada mais é do que, olha só, um processo de quê? Um processo de estresse. Tá vendo? O quanto o psicológico mexe na gente também. Tá? Então, pra te ver. Só pra vocês terem ideia do como as coisas funcionam no nosso corpo, a fisiologia do nosso corpo. A gente vê que não é fácil, né? Os caras acham que simplesmente lá dá receita e tal, né? Tem que estudar bastante pra chegar lá. Olha aqui, ó. Olha aqui. Vamos lá, neutrófilos, radiação, tá? Drogas. Aí, de repente, vai lá o teu primo, sabe aquele teu primo lá da tua família? Você fala, fez um exame, pô, que tá com os neutrófilos baixos, o médico tá achando que é uma doença e ele é um, né? Aquele carinha que gosta de uma coisa e tal, final de semana. Aí, depois, passou final de semana, dia de semana. Olha aqui, ó. Tá vendo? Outra coisa que é importante aí, eu posso falar, porque eu tenho uma amiga muito próxima que tem, né? Lupus, tá? Lupus, que é uma doença autoimune, né? Então, isso aí vai estar, ó, os neutrófilos vão estar baixos. Dizem que essas pessoas também são suscetíveis a algumas doenças, tá? Depois, ó, eosinófilos ou acidófilos, reações alérgicas, isso a gente conversou, lembra? Ah, que eu falei pra vocês, ó, o principal agente de reações alérgicas também, assim como de infecções de parasitas, de verbos, tá? Doenças autoimunes, beleza. Olha aqui, ó, eosinófilos, drogas, estresse, Síndrome de Cushing, Ok? Então, o que é a Síndrome de Cushing? É, ó, de novo, Síndrome, tá? É um conjunto de problemática... Quebrando... Ô, Elton, tá quebrando o pau aí na tua casa? Na minha, não, não foi na minha. Hoje, por acaso, tô só eu, daqui a pouco a mãe tá chegando aqui com as compras, da venda. Ah, nem sou... Hoje eu tô sozinho em casa, por um milagre da natureza. Até o João Pedro ia vir pra cá hoje, mas ele quis ficar lá e vou pegar ele amanhã. Ah, então, olha aqui, ó, depois na sequência, tá? Basófilos elevados, tá? Respostas alérgicas, leucemias, cânceres. Então, tá vendo? Quando vocês forem estudar isso aqui a fundo, vai ter muito detalhezinho. Muito detalhezinho. Claro que depois, assim, ó, com a prática, tu vê assim, ó, ah, isso aqui não é, porque a pessoa não tem um outro sintoma que ele. Aí tu começa a associar, claro, que a gente tá vendo uma coisa por vez, né? Então, assim, e aí várias situações vão aparecer, ó, basófilos diminuídos. Olha aqui, ó, lembra que a gente tava conversando? Ó, gravidez, ovulação, estresse, hipertiroídica. Ah, o Elton. Fala. Agora tu falou disso, né? Aí eu fiz o exame de 100 essa semana e fui olhar esse negócio do, esse, como é que é o nome? Basófilo que é do estresse, baixo. Aí eu fui olhar e o meu tá, tipo, muito baixo. É certo que é por causa do estresse. Ó, grávido tu não tá, ovulando tu não tá, entendeu? O que pode acontecer, olha só, até por causa do teu emagrecimento, tu pode estar desenvolvendo sintomas de hipertiroidismo, pode estar associado, mas não sou médico, tu entende? Aí tu tem que ver com o cara lá que tu tá fazendo os exames, percebe? Mas pode ser, porque também a gente começa a produzir T3 e T4 a mais, entende? São os hormônios da tireoide que estimulam o quê? A perda de peso, entende? Então pode ser que esteja associado, tá? Então é só pra, tá vendo? Olha só, e pode ser um ponto positivo, não necessariamente negativo, percebe? Porque tu emagreceu um monte e tal, estás toda nessa função. Não, não com a queda de cabelo, não, porque a queda de cabelo tá mais associada com vitaminas, né? Com outros, vamos dizer assim, com outros nutrientes do que propriamente dito com as salas de defesa. lá, ó, ó, ovário, aí sim, aí sim, pode ser, tá? Aqui sim, ó, se é isso, Manuela, pode ser aqui, ó, os basófilos diminuídos, alguma alteração, né, no processo de ovulação, que é o que, por exemplo, os cistos, né, impedem ou prejudicam o processo de ovulação, tá? Linfócitos altos, olha só, infecções virais, doenças autoimunes, leucemia, ok? Eu me lembro que eu tinha uma aluna que teve um irmão que teve leucemia, inclusive faleceu, e aí a gente conversou muito na época sobre isso aqui, quando eu dei essa aula. Olha, então, uma dúvida agora, falando desse negócio de cabelo, por que que as pessoas falam que os cabelos caem, tipo, nas estações, tipo, que caem mais no verão, no inverno, o que que tem a ver isso daí? Não sei, não sei, primeira vez, primeiro assim, ó, vamos lá, vamos pegar... Aqui no norte, todo mundo fala isso. É, que aí no norte, pode ser outros problemas, né? Água que não é encanada, aí pode ter outros problemas associados, tá? Não, mas sério mesmo, não sei assim, com estação do ano, o que que acontece assim, vamos lá, no inverno, o que que acontece? Normalmente a gente toma um banho muito mais quente que no verão, é uma coisa, pelo menos eu acredito, né? Então assim, ó, pode ser que produza uma oleosidade a mais no cabelo, que proteja mais, não sei, cara. no verão, a gente toma um banho, vamos dizer assim, mais frio, que não descama tanto couro cabeludo, mas agora, associar isso, assim, cai mais ou cai menos em determinada época do ano, eu não sei, se é bem sério, não sei, tá? Ó, linfócitos baixos, doença grave prolongada, e aí pode ser outra doença, que não tem nada a ver, pode ser um câncer, por exemplo, ok? Então isso aqui pode influenciar, tá? Vamos ver aqui, o que perguntaram aqui. Ah não, com estresse, com, com estresse, com absoluto, assim, pensa no estresse, o estresse, é, é algo que, por exemplo, assim, ó, pode se causar várias coisas, inclusive nada, hipertensão, diabetes, colesterol, entendeu? E outras coisas até mais graves, é a perda de cabelo, unhas frágeis, aquela unha fica mais amareladinha, então, fala. Tá, tipo assim, eu tive a pentecite, eu tive que fazer essa contagem aí de leucócito, qual é que vai aparecer? Ah, de leucócito, se tu fez, se tu fez a contagem de leucócito, tu fez de todos eles, tá? Por que que tu fez de todos eles? Porque o que acontece, poderia ocasionar uma infecção, porque quando tu faz a cirurgia de apendicite, é muito fácil a contaminação, e a gente não pode esquecer que ali no intestino grosso, tu já tem as fezes, né? Elas vão se formando, mas ali tem fezes, então existe uma quantidade de micro-organismos muito grande, e qualquer extravasamento ali, vai acontecer uma contaminação muito grave, que é, por exemplo, nos rins, e aí eles fazem essa contagem justamente pra ver se houve contaminação, ou se tu já tem uma contaminação anterior, se tu fez antes da cirurgia, é pra ver se já rompeu, que é um problemácio, e aí não tem em esperar, assim, é na hora a cirurgia, e depois, se foi após a cirurgia, é pra ver, por exemplo, se não houve contaminação, porque aí vai acusar, tu entende? Porque se tu tem uma proliferação de leucócitos, e aí, vamos lá, extravasou um pouco ali do bolo alimentar, tá? e os caras não viram, não conseguiram, né, fazer a sucção ali no intestino, embora seja, né, pequenininho ali, mas mesmo assim, né, pequenininho de fora, olhando, porque eles conseguem abrir ali, fica muito grande, então qualquer extravasamento naquela região, pode contaminar principalmente os rins, e aí mata, ah, literalmente, destrói os rins, porque as bactérias, assim, ó, são muito boas no nosso intestino, ela sai do intestino, vai num rim, vai num dente, vai em qualquer outro lugar, elas podem nos matar, e vice-versa, as bactérias que são lá do nosso sistema urinário, ah, se estiverem em outro local, elas podem também contaminar, e assim sucessivamente, então esse exame, se foi antes, é pra ver se havia rompimento, né, ou pra ver se tá vazamento ali já de, né, tá inchado lá, tem o apêndice, e aí poderia ter rompido, se não foi, se foi após, né, é justamente pra ver se tem infecção, é isso aí, tanto é, por exemplo, assim, ó, não precisava ser um apêndice, poderia ser, por exemplo, um rim, uma cirurgia renal, tá, e aí o que que vai acontecer? Mesma coisa, sempre exames de sangue ali, até dar alta pra pessoa, embora, né, não sei, mas a apêndicectomia, ela é, por exemplo, de um dia pro outro, às vezes, no máximo, dois, três dias, tu tá em casa, olha, não sei se foi o teu caso, mas normalmente é, eu fiquei seis dias internada no hospital, quantos? seis, passei até meu aniversário lá, sabia? tá, então, já vou te adiantar, houve alguma, alguma cacaca na cirurgia? Não, não rompeu, meu apêndice. Ah não, pode não ter rompido, mas alguma coisa na cirurgia houve. O Jean até mostrou pra minha mãe. Entendeu? Houve alguma coisa, assim, sabe por que que eu vou te dizer? Porque assim, ó, não é comum, porque cirurgia de apêndicectomia, se tu interna hoje, se ele não rompeu, que nem tu falou, se ele não rompeu, vamos lá, vou agora de noite, vou lá, os caras me fazem a cirurgia, hoje é quinta, sábado eu tô em casa, sexta eu tô em casa, entende? Então é, alguma coisinha teve, vamos lá, algum vaso, entendeu? Se cortaram mal, não sei se vocês lembram do menino, que estudava lá no Salisiano, acho que é em estudo ainda, lá que fizeram uma cirurgia nele, que era apêndiceite também, e aí, bah, cortaram uma artéria, o guri teve uma parada, parou o fluxo do sangue, hoje ele tem uma válvula aqui na cabeça, bah, tu vê, por causa de um, da cirurgia, um da cirurgia mais simples, ou, mas pra quem já viu o Grey's Anatomy, sabe que a primeira cirurgia que sempre dão pra aqueles abobados, o Grey's Anatomy, é uma apêndicectomia, entendeu? Que é uma cirurgia de apêndice, porque é muito fácil de fazer, e é muito simples, mas quando rompe, ou quando dá um extravasamento, e é aquela coisa, a anatomia é padrão, tá? Mas nós somos seres o quê? Somos seres únicos, e às vezes tu pode ter uma artéria, uma veia, que era o caso desse menino, e a médica não viu, e aí cortou, e aí foi um problemácio. ele é massa. Quantos centímetros tem no apêndice, mais ou menos? O normal? Ah, uns, olha, máximo uns oito centímetros, sete centímetros. Pois é, ele falou que o meu tinha uns oito e pouco. É, é o máximo, é que o problema é que assim, ele incha, entendeu? Ele não cresce em tamanho, mas ele cresce em volume. Entendeu? Vamos dizer que ele é assim, a força. Ele cresce em volume, e aí que é o problema dele romper, porque assim, se ele for assim, mais ou menos, ele é assim, se tu pegar anatomicamente, ele é um dedinho assim, um dedinho pequenininho. Agora, por exemplo, o que acontece? Aí ele fica assim, ele incha, e aí por isso começa a dar aquela dor, aquela fisgada aqui do lado direito. Uma vez uma menina assim, eu acho que eu tô com o meu apêndice, meu apêndice, assim, tu tá com o teu apêndice, que bom que tu ainda tem apêndice. E a guria é com o meu apêndice, meu apêndice, e a guria é com a mão do lado esquerdo. Eu assim, sabe o que é isso aí? Fezes. Toma uma cimenticona, que daqui a pouco tu vai soltar uns peidinhos aí, vai ficar tudo tranquilo. Porque ela tava com o apêndice, o apêndice no lado esquerdo, tá ligado? Aí eu ainda pensei, pô, ainda bem que não fui eu que dei fisiologia pra ela, nem a anatomia. Aí dá umas coisas assim. Bom, aí gente, linfócitos baixos, então, o uso prolongado de esteroides, né? Que é um problema também, porque aí tu baixa a imunidade. Por isso que as pessoas, ó, as pessoas que têm doenças autoimunes, como o lúpus, Tem que estar sempre nesse, nesse limiar de controle pra mais e pra menos, controla a medicação, troca a medicação, pra reequilibrar, né? Todas essas problemáticas. E aí aqui, os monócitos, ó, alto, pode ser infecções virais, né? Ou até mesmo fúngicas, tuberculose, é uma característica também, tá? Leucemia, doenças crônicas, e aí baixos raramente acontece, porque eles são nossas primeiras, vamos dizer assim, nossas primeiras defesas, né? Então, é muito difícil, porque aí se tu perde esses aí, tu perde todos os macrófagos. Não, tu perde não, né? Mas tu baixa muito o número de macrófagos, tá? Aqui, pra falar rapidamente da leucemia, tá? Que são doenças que podem aparecer, todo mundo chama de câncer, né? Câncer do sangue, tá? Então, ó, um sangue normal, ok? O que que é um sangue normal? É um sangue onde nós vamos ter, né? Uma quantidade muito maior de hemácias, e aí olha o que que é com leucemia. Percebe aqui, percebe? Aqui é proporcional, tá? Então, não quer dizer que baixou a quantidade de hemácia, porque aí não seria leucemia, aí seria anemia, concordam comigo? mas na verdade o que aqui aumentou, então leucemia não é uma diminuição na quantidade de leucócitos, leucócitos, não é um, não é o linfócito ou o monócito, é os leucócitos como um todo, aumenta muito. Tá, Elton, mas aí nós não ficaríamos mais protegidos nesse caso, não? Por quê? Porque a leucemia produz células que não tem função, ela produz, produz linfócitos, mas eles são inativos, produz, produz monócitos, mas são inativos, entende? Eles perdem a função, e aí o corpo continua produzindo, aí então produz muitas células que não vão fazer absolutamente nada, ou seja, não vão nos proteger, isso é a leucemia, esse é o problema. Então o problema tá onde? Na medula, lembram? Ah, que é onde são produzidas as células do sangue, estão lá na medula, e por isso que se faz o quê? Pra ver se a pessoa fica curada da leucemia, se faz um transplante de medula óssea vermelha, aí então se introduz uma medula óssea, sadia, se dá medicação pra pessoa não rejeitar a medula, e que aí ela consiga produzir células ativas, que aí consiga proteger. É, Elton. Fala. Se não perde leucócitos, por que que na imagem tem, tá em menor quantidade? Isso que eu não entendi. Aqui? É. Aqui tá em maior quantidade. Ó, olha quantos tinham aqui, um, dois, três, quatro. Ah, tá, tá, os branquinhos. Os leucócitos são os branquinhos, leuco, né, branco. Aí aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, aí tem, né, sei lá, o dobro. Então, entende? Aí a pessoa começa a produzir mais leucócitos do que deveria, só que, de novo, esses leucócitos não têm função, quer dizer, não é que eles não têm, só que eles não conseguem exercer a função deles. Tá? Então, ó, alguns sintomas, né, perda de ar, né, dor e sensibilidade nas articulações, os nódulos, isso aqui é uma característica, tá, nódulos linfáticos inchados, então aquele aqui do pescoço, que é mais comum, embaixo dos braços, nas virilhas, começa a ficar uma, uma bolota, assim, sabe, fadiga e perda de apetite, né, enlargamento, que é o aumento do, do, do fígado. Aqui, ó, há suores noturnos, que é muito característico dessa doença, aliás, da maioria dos cânceres, né, algumas feridas, uma aqui que não tá aqui, tá, que é nos ossos também, é, facilidade de quebra dos ossos, os ossos até mesmo com osteoporose, tá, inclusive dessa menina que eu falei que foi minha aluna, o irmão dela só detectaram por causa de uma fratura, e aí o médico foi, né, inclusive era pai do, daquele conhecido nosso aqui, todos esses, Nicolas, todos esses sintomas aqui que a gente tá falando, mas o principal, se não houver o transplante de medula morte, não tem o que fazer, porque a gente perde toda a nossa imunidade, tá, a principal de todos é assim, vai a óbito, se tu não conseguir uma medula compatível com a da pessoa, aí só não tem o que fazer, tá, tranquilo? Normalmente de irmãos é compatível, né? Normalmente, né, mas, nesse caso, não foi, tá, vocês provavelmente conhecem, né, só não vou citar nome, mas vocês conhecem, talvez, essa história aí, né, e aí conversava muito, conversei muito com a pessoa, assim, na época, não sabia, entendeu? Até ela fez uma piada, assim, que eu achei pesada essa piada, e aí começou a surgir o assunto, e eu achei, pá, né, e aí falei com o Guigo depois, pô, tu nem me avisa, assim, ah, até me esqueci, e aí, vida que segue, entende? E aí passamos, acho que umas duas aulas, falando dessas doenças, né, me explicou, aí literalmente me deu aula, porque é aquela coisa, uma coisa é quando tu estuda, outra coisa é quando tu vive, então aí, que nem, por exemplo, isso que eu coloquei aqui dos ossos, né, que não tá aqui nessa imagem aqui, mas eu tô comentando pra vocês, tá? Aí, gente, não é fácil, se fosse também. E aí, né, nossa última, vamos dizer assim, nosso último componente, né, do sangue, tá? Nós temos aí, então, as plaquetas, ó, que são também chamadas de trombócitos, tá? Então, tanto é que elas criam os trombos, né? Então, a trombose é causada pelo excesso, vamos dizer assim, né, não é bem assim, mas tudo bem. O excesso de atividade das plaquetas ou, né, dos trombócitos. Então, ó, são fragmentos celulares, lembra que eu tinha comentado pra vocês, elas não são células verdadeiramente, elas se originam do megacariócito, que tá lá na medula, que é uma célula que se fragmenta e libera essas, essas partes, né? Bom, existem cerca de 250 mil a 300 mil por milímetro cúbico no sangue, isso é uma pessoa normal, tá? Se for menos, né, é alguma chance de a pessoa estar desenvolvendo ou ter hemofilia, que depois a gente vai ver agora na sequência, ok? Desempenho parpel super importante no mecanismo de coagulação sanguínea, o que, né, tá relacionado com essa enzima que elas liberam no sangue quando há um corte, ó, de novo, que a Lara tinha perguntado, ó, então, quando elas liberam essa enzima, desencadeia um processo, né, processo que a gente chama em, é, que não é, que a gente chama de um processo em cadeia, tá? Então, uma coisa vai puxando o outro, que vai puxando o outro, que vai puxando o outro, e aí a gente tem, obviamente, o mecanismo de coagulação, que a gente também chama de tampão de coagulação, tá? Olha o que que elas armazenam, olha que legal, armazenam serotonina, tá? Em glândulos densos, ok? Que atua como vaso constritor, ó, vaso constritor é o contrário do que a estamina faz, que é um vaso dilatador, tá? Então, ó, revestimento celular rico em DAGs, que é o que? Aquelas junções, né, celulares e glicoproteínas. É uma questão anatômica que isso aqui, obviamente, não vai aparecer pra vocês, tá? Mas isso aqui é importante, ó. Elton. Fala. Me escutasse, que eu tô te chamando há muito tempo. Não escutei. Eu não escutei. Não, mas é que às vezes meu computador para. E se a contagem de plaquetas tá muito alta, tipo, ocasiona alguma coisa na coagulação? Pode. Pode, pode, assim, ó, acelerar o processo de coagulação, o que não é bom. Entende? Então, qualquer batidinha... Era isso que eu tinha pensado. É. E aí pode ficar cheia de roxão, uma pessoa que, às vezes, né, isso pode acelerar um processo de aceleramento de coagulação. É o que eu digo, tudo tem o seu tempo, né? Ah, então, assim, ó, tu bateu lá, tem aquele rompimento, um lado de um vazinho, extravasamento, tem um tempo normal pra isso, dentro, que eu costumo dizer, dentro de um processo, entre aspas, vamos dizer assim, limitado. Tem o mínimo e o máximo, tá? Por isso que a gente põe aqui, ó, 250 mil é 300 mil. Ah, se tiver 310 mil, tá bem? Se tiver 230 aqui, tá bem? Entendeu? Alguma coisinha ou outra, né, que aconteceu aí na tua vida, no teu dia a dia, alimentação, estresse, pode causar essas pequenas alterações. Agora, por exemplo, se tu me disser assim, ó, aí eu tenho 100 mil, ou eu tenho, sei lá, aqui em 400 mil, aqui, aí já é alguma coisa que tem que se investigar, por que que isso tá acontecendo, tá? E aí, nesse caso, pra mais, pode acelerar esse mecanismo, incentivar, né, seria, acho que essa palavra, a coagulação, o que também não é bom, porque aí, por exemplo, qualquer batida que tu tiver num vaso de grande porte, por exemplo, uma artéria, né, ou algum choque, algum, sei lá, alguma coisa, movimento mais brusco, pode causar coágulos, entendeu? E aí, esses coágulos podem não nem sempre conseguir ficar preso, por causa desse tempo, que eu acabei de dizer, e aí, isso pode se desprender e parar num pulmão, por exemplo, num coração, aí dá um baita, é isso aí, é isso que, não é isso que é trombose, é isso que causa trombose, é através dessas células, aí, os fragmentos celulares, que causa trombose, aí sim, tá? Tranquilo? Vamos aqui, então, olha só, um vaso sanguíneo normal, ó, que a Lara tinha até perguntado, tá? Aí aqui, ó, cortou, Lara, qual é a primeira coisa que vai acontecer? Aqui tá? Aqui tá só as hemácias, tá? Beleza. Mas quem é que tem aqui os glóbulos brancos também, aqui, ó, tão vendo, ó? Aqui ele botou plaqueta, mas vamos supor que aqui, esses outros aqui fossem glóbulos brancos, vão correr pra cá também. As células de defesa vão chegar aqui, e aí, por exemplo, o que que vai acontecer? Se tiver uma proteína, ou seja, um anticorpo, um IgE, o que que o IgE vai fazer? Vai correr pra cá também, que vai dar um sinal pros mastócitos virem pra cá. Aí o mastócito vai lá e libera estamina nessa região. Olha lá, não veio aqui, não ficou inchado, o que a gente tinha conversado, inchou. Entende? Então olha como é perfeito esse mecanismo, tá? Aí olha lá, as plaquetas chegam nessa região e tá aqui o mecanismo, ó. Todos nós vimos isso, tá? Então, ó, tecidos com lesões, plaquetas aglomeradas. Plaquetas aglomeradas vão liberar o que, ó? A tromboplastina. Ó, vou voltar um slide, olha aqui, ó, que é essa aqui, ó. Ok? Que inicia esse processo. Beleza. O que que a tromboplastina vai fazer? Vai estimular com o cálcio e com a vitamina K que tava lá armazenada no fígado, a transformar a protrombina em trombina. Ok? E a trombina, sendo ativa, ela vai fazer o fibrinogênio se transformar em fibrino. E aí eu tenho aqui o que a gente chama de tampão de coagulação ou coágulo. Aí, Nicolas, lembra? Aí, Matheus, lembra que vocês me perguntaram? Me explica de novo que eu não entendi. Não, acho que foi até a Manuela. Ah, quando a gente tava lá no quadro, lá, escrevendo e tal. Ah, explica que eu não entendi esse mecanismo. Acho que foi o Nicolas. Ah, então, o Nicolas nem tá aí. Ah, não, tá aqui. Tá aqui escondido. Aqui pra baixo. É, me lembro, viu como eu me lembro? Ô, Elton, uma dúvida. Então, quando, tipo, corta um vaso, as plaquetas vão, tipo, meio que pra proteger, pra fechar? Não, na verdade, elas vão porque é a função delas. Elas vão ali meio que em top. Tão vendo que é meio que um... É, literalmente, aí elas começam a produzir essas fibrinas que são o quê? Pensa assim, como se fosse, deixa eu ver, fosse fios de proteína. Entendeu? Fios de proteínas. E aí, esses fios vão aqui, pode ver que aqui tem plaqueta, tem hemácia, vai ter leucócitos, entende? Então, as células vão, literalmente, entupindo isso aí, porque vão ficando presas nessa rede, como se fosse uma rede, que nem peixe. Se o peixe é, vamos lá, é menor, é menor, ele passa, tá? Que é aquele sangue que continua saindo. Agora, no momento que começa a ter uma rede, cria, cria, aí tranca uma célula, tranca outra, tranca uma célula, vem mais fibra, vem mais plaqueta, e aí causa, vai chegar uma hora que vai estancar. Isso, obviamente, em vasos pequenos, em vasos de grande porte, aí um já é um pouquinho mais complexo. Se fosse uma veia ou uma artéria de grande porte, por exemplo, uma artéria aorta, tu não tem isso aí. Ah, rompeu a minha aorta, parei só um pouquinho que ela vai. Não vai, entendeu? Aí só com processo cirúrgico, alguma coisa. Ah, mas aí a gente está falando de capilares, principalmente. Tá? Tranquilo? Aqui, na sequência, a questão ligada à hemofilia, tá? Então, de novo, acontece lá o corte, acontece o extravasamento, acontece a coagulação. Aí, o que acontece aqui? O paciente hemofírico, ele até inicia, né? O processo de coagulação, dependendo qual for o fator de coagulação, porque existem vários fatores de coagulação, né? E aí, depois, ele acaba se desfazendo. Então, ele meio que, vamos dizer assim, ele finge que estanca e continua saindo de sangue. Finge que estanca. E aqui, eu coloquei essa imagenzinha, que aí já tem a ver com a genética. Eu sei que a Manuela, opa, a Manuela adora genética. E aí, a gente tem o quê, ó? São doenças aqui, ó, ligadas ao sexo, tá? A gente tem doenças ou características ligadas ao sexo, influenciadas pelo sexo e restritas ao sexo, tá? Então, aqui é uma doença ligada ao sexo. Por quê? Porque está no cromossomo X, tá bem? Então, aqui, ó, a gente tem uma mãe portadora, já explico rapidinho, tá? Depois, aqui, a gente tem um pai hemofílico e aqui, um pai hemofílico e uma mãe portadora. Por quê? Porque, para a mulher ser hemofílica, primeiro, ela não pode ter filhos. Lembrem disso, tá? Porque ela não pode ter sangramento. Começa por aí. Entende? Ah, se ela sangrar um parto, uma cirurgia de grande porte, como é, por exemplo, uma cesárea, tá? Óbvio que ela não, ela vai morrer. Então, ela não tem como ficar, quer dizer, não é que ela não tenha, ela não deve ficar grávida, fala. ela não é infértil, ela só não pode ter, não pode engravidar. Isso aí. Ela tem que tomar, primeiro, ela tem que tomar a medicação a vida toda dela porque ela não pode fazer o quê? Menstruar. Então, desde pequeno, ela já tem essa problemática. Uma menstruação, ela já tem problema. Então, vamos lá. O que que acontece? Se a mãe teve um pai, né, ou um avô homem, ok? Que, como é que eu vou dizer pra vocês que, por exemplo, foi hemofílico e tiver uma filha, já tem que fazer um exame quando nasce. No próprio teste do pezinho, ele já te dá isso. Ah, que foi aquele teste que eu contei ontem pra vocês. Quanto mais te procura, mais tu acha. Mas vamos lá, Por quê? Vamos lá, ó. Se o pai era hemofílico, tá? Teve lá um filho. Aí, olha como é que são as mulheres. As mulheres serão sempre portadoras do gênero. Elas não terão a doença. Essas aqui podem ter filho, Elton? Pode. Ah, mas imagina que esta mulher aqui casa com um homem que é hemofílico. Ah, e aí, olha só, olha o problema que vai ter aqui. E todas as filhas mulheres serão, terão, na verdade, né, terão hemofilia. Então, aí já são alguns sinais. Então, se a mãe, se a mãe, só, só pra fechar o que eu quero dizer, se a mãe tem alguém na família dela, da parte, vamos assim, do pai, o avô, hemofílico, e o marido é hemofílico, as filhas terão esse problema. Fala, Lara. E se o pai e a mãe forem portadores, os filhos, os filhos... a mãe não tem... Na verdade, o pai não tem como ser portador, porque como tá ligado ao X, o pai tem um X só. Ou ele é hemofílico, ou ele é normal, tá? No caso da mãe, ela pode ser hemofílica, ela pode ser portadora, e ela pode ser normal, tá? Se o pai dela, veja bem, se o pai dela era hemofílico, ela tem um gênio. Ó, pode ver aqui, ó, se o pai de... Vamos lá, essas meninas, se o pai dela era hemofílico, elas têm um gênio. E se ela casar, ou quiser ter filho com alguém que é hemofílico, as filhas delas terão. E talvez até os filhos. Entende? Então é... Mas depois a gente conversa isso com calma aqui, era só pra mostrar mais, né, essa parte aqui, eu gosto dessa imagem, é bem legalzinha essa imagem. Tá? Adiante. Então aqui, ó, é aquilo que eu te falei, né, dentro das normalidades que a gente tem aqui, né, da... dos valores, né, dos exames de sangue, vamos dizer assim. Tá? Então o que que eu tenho aqui, ó? Eritrócitos. Quem são os eritrócitos? Vamos ver se lembram. Eritros quer dizer o quê? A cor do celular da... 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 da Eduarda Araújo. Tá? Eritros quer dizer o quê? Vermelho. Tá? Então eristrócitos quer dizer que são as hemácias. Ok? Então olha lá, o que que é normal? para adultos, tá? Eu preciso decorar? Não, mas é bom que a gente tenha noção disso. Tá? Então, ó, entre 4 e 5,1. Aí a média para adultos. Aqui não, aqui é eletrograma. Tá? Aí olha só, o que que eu tenho? Entre 4 e 5,1. Tá? Então a gente pega uma média aí. A média vai dar o quê? 4 e 8. Então, é isso que vai ser milhões, né? 4,8 milhões. Porque é aquelas células que nós temos em maior quantidade no sangue. Tá? A quantidade de hemoglobina não vem ao caso, porque é um exame mais específico. Tá? O hematócrito também não vem ao caso aqui agora. Aí aqui são outros valores, né? Que são outros valores que vão acontecer no sangue. Agora, olha só, leucócitos tostais, né? Entre 4.500 e 11.000. É o normal. Aí depois a gente vai vendo, ó, os segmentados, os bastonetes, os linfócitos, os monócitos, os eusinófilos e ibasófilos. Tá? Então olha a quantidade de ibasófilos, como ela é pequenininha. Dentro de uma normalidade. Tá? Ah, mas por exemplo, se eles estiverem lá 400, 500. Bom, quer dizer que aqui, já de cara, o que que eu ia dizer? é uma infecção de bactérias. Olha os acidófilos. Se estiverem em 1.000, com certeza eu vou dizer assim, cara, se não é nenhum outro problema, é uma infecção de algum verme. Ah, o monócito. Se estiver lá 1.500. É a infecção, por exemplo, causada por, sei lá, bactérias, vírus, etc. Linfócitos. Aqui, imagina ter os linfócitos. Aí toma cuidado, tá? Se for só os linfócitos altos, aí eu vou te dar um número assim, ó, bem grande. Ah, se assim, ó, 8.000 de linfócitos. Aí você tem que tomar cuidado. Se tiver outros associados altos, aqui nos linfócitos, olha só, se tiver outros altos, o que que pode, o que que pode vir assim na minha cabeça? Cara, isso pode ser leucemia. Ou, pode ser uma infecção viral. Mas não pra tanto, quase o dobro do normal. Por isso que eu te falei, eu vou te dar um número alto. Aí pode indicar já assim de cara. Muito médico já bate o olho assim, cara, isso é leucemia. Aí já vai pedir exame de medula, vai pedir outras coisas. Ah, porque os outros, vamos dizer assim, os outros estavam dentro de uma normalidade. Claro, se tu tivesse uma infecção muito recente, fizesse uma cirurgia, que nem o caso lá da, da Manuela falou, negócio da, da apendicite. Então, aí pode ser que tenha uma reação do corpo, né? E aí algumas bactérias podem estar envolvidas lá numa contaminação, uma suposta, vamos dizer assim, contaminação dentro de, de, de uma cirurgia e tal. E aí isso pode desencadear esse processo de aumento muito rápido e muito grande. Mas quando é um grupo só, aí tem que tomar cuidado. Tá? E se for linfócitos, mais ainda. Tranquilo? Ah, de novo, preciso decorar isso? Claro que não. Claro que não. Tá? É só pra dar esse apanhado geral. Bom, e aqui então, né, os tipos de imunização, isso aqui é importantíssimo, né? Eu, por exemplo, assim, isso aqui é uma coisa que tu tem daquelas que sim, tem colar no teu quarto, sabe? Tipo, na porta do banheiro. Ah, aquela coisa que tem que estar ali na tua leitura e tem que ficar em algum lugar sempre visível pra tu não esquecer. De novo, é coisa que a gente tá ligando desde o ano passado, né? Uma questão que o Enem adora abordar, os tipos de imunização. Então, a gente tem aqui, dois tipos, né? A ativa e passiva. Pensa assim, ó, a ativa em relação ao teu corpo. Se o teu corpo reage ou se o teu corpo não reage. Ah, se o teu corpo funciona, ele é ativado, pode ser assim também, ou não. Tá? Então, olha só, a gente chama de natural e artificial. A natural é quando tu pega a doença. Peguei a doença, né, dos anticorpos sim, e essa tua imunidade supostamente é de longo prazo. A gente sabe que tem doenças que não geram pra longo, muito longo prazo. Tá? Bom, a artificial, qual é a única que nós conhecemos hoje? Vacinação. Percebe aqui, ó, não interessa que tipo de vacina é. Se é uma vacina isso, se é uma vacina assado, se é uma vacina de tal coisa, não nos interessa. Nesse momento, não nos interessa. Interessa que tu tá injetando no corpo da pessoa uma proteína, uma toxina, ou uma parte de uma toxina, um micro-organismo atenuado, né, que ele é morto, ou seja, que ele não tem capacidade de se reproduzir, etc, etc. E aí, o teu corpo vai produzir anticorpos contra aquela estrutura que foi introduzida, que é o que tem dentro das vacinas. Pode ser um RNA, pensando no Covid, pode ser um vírus que contém o material genético daquele outro, de um outro vírus. Ok? Até postei ontem, eu acho que foi lá na minha página, lá nos meus stories, aos três tipos das vacinas que estão tendo aqui no Brasil. Pfizer, Butantan e da AstraZeneca. Então, a do Butantan, que aqui é produzida no Brasil, que é da China, na verdade, ela é com o próprio vírus, do corona. Ok? Da AstraZeneca, da AstraZeneca, ela é produzida com adenovírus, que é um outro vírus que foi introduzido uma proteína do corona. E a da Pfizer, que é a mais moderna, literalmente a mais moderna, é que utiliza o RNA, a replicação dele. E isso aí causa, antes da proteína, porque aí ele vai tentar produzir a proteína, só a proteína do vírus, não tem o vírus, entende? Aquele RNA vai utilizar, veja bem, olha que loucura isso, aquele RNA que eles introduzem naquela vacina ali da Pfizer, ele vai usar os nossos ribossomos para produzir a proteína, só que só produz a proteína, ele não tem como se replicar, porque ele não tem o material genético dele de origem, então ele não tem como produzir o material genético dele. É a tecnologia, vamos dizer assim, mais avançada hoje, que são as vacinas de RNA ou de material genético. Então, essas duas, percebem que as duas vão criar a imunidade, vão fazer, entre aspas, o nosso corpo trabalhar para produzir anticorpos. Por isso que a gente chama de imunização ativa. Agora, olha a passiva, a passiva tem a natural também e a artificial. Bom, natural, transferência em vivo ou colostro. Então, o principal aqui é o colostro, a amamentação. Então, aqui, transferência em vivo, o que poderia ser? Tu transferir o quê? Aí. Uma transfusão de sangue. Perfeito. Agora, olha só, aqui, né? Passiva. Ou artificial. Tá vendo que a imunidade aqui é curta, tá? Por quê? Porque aquilo que foi introduzido no teu corpo, mais cedo ou mais tarde, vai ser destruído. Agora, olha a artificial. Infusão de soro. Então, olha já a diferença de soro para vacina. Porque o soro contém o quê? Os anticorpos, que é o que está sendo testado no Brasil, né? Produzido aí sim, com tecnologia brasileira. Tudo brasileiro. Material brasileiro, etc. Que é o soro para tratar as pessoas com Covid. Não é vacina. Marcelo, talvez eu ia te perguntar que eles pedem que um homem que tenha tido Covid doe o plasma, entendeu? É isso? Aqui no Rio Grande do Sul se tentou, não é verdade, mas não teve muito sucesso. Quero o plasma. Por que o plasma? Porque no plasma contém o quê? As proteínas. E quem são as proteínas que eles querem? As imunoglobulinas, que são os nossos anticorpos. Então, por exemplo, a doação de plasma, a infusão de plasma funcionou em alguns. Teve um médico aqui de Rio Grande que faleceu, conhecido, cardiologista, etc. A gente não precisa citar o nome. Que inclusive fez esse, tentou esse tratamento. Então, por exemplo, assim, por quê? Porque não tinha mais muito o que fazer. E aí o pessoal lá de Caxias, eu acho que é da Ux, até. O pessoal de Caxias lá que estava trabalhando com essa infusão de plasma. Eles já trabalham para outras doenças, entende? Então foi até o que a médica, olha, voltou o assunto da CPI, né? A médica hoje falou, cara, se tentou tudo que se conhece, entende? Para o Covid. Aliás, continua se tentando. Ó, não deu certo para pacientes assim, mas vamos tentar para esses outros aqui, entende? Então são vários grupos que eles vão se dividindo e vão fazendo para tentar encontrar alguma solução para essa bodega que a gente vive hoje, entende? Porque é aquela coisa, ninguém está achando, vamos lá, tu acha que isso é, com todo respeito a quem acredita, né? Mas tu acha que isso realmente é um complô mundial para matar as pessoas? Cara, a gente pode até negar algumas coisas, né? Não querer algumas coisas, que as pessoas se tratem, né? Que as pessoas morram, isso é uma coisa. Agora, assim, um complô mundial para dizer assim, não, 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 vamos encontrar solução para isso. É que nem o HIV. Existe, vamos lá, existe outros interesses de venda de medicação? Então, claro que sim, tu entende? Claro que sim. Agora, tu imagina assim, se eu sou o dono da Elfizer, Elfizer, criei aqui, Cosfizer, aí o que aconteceu? Eu inventei a medicação da cura do Covid, pensa, eu ia ficar trilionário, não precisava fazer mais nenhum remédio para o resto da minha vida, tu entendeu? Então, são coisas assim, a ciência aí é suja para algumas coisas? É, nem sempre a anjinha, bonitinha, amiguinha de todo mundo, tanto é que a gente sabe quem é que está morrendo. Vocês viram ontem, saiu essa pesquisa também, eu tenho lido bastante sobre essa semana, as três profissões que mais morrem gente, que mais morreu gente no Brasil, na ordem, pregadas domésticas, motoristas de aplicativos e pedreiros. Ah, pedreiros de quê? De construção civil? Sim, não é pedreiros de construção civil. Não, faz sentido, faz sentido. Ah, pedreiros de construção civil, tá vendo? Então, é uma doença que, querendo ou não, ela é seletiva, pessoal. Entende? Ela é seletiva. Porque, por exemplo, quem tem recurso tem mais capacidade de sobreviver. Quem não tem vai cair no atendimento que a gente sabe que, infelizmente, a gente tem na nossa cidade. E ponto final. é isso? Ah, vamos lá. Continua cada vez pior. Agora, assim, 83% das pessoas que são entubadas, elas não conseguem voltar. Olha só, era 70 e poucos lá no início da pandemia. Agora, aumentou para 83. Você entende? Que isso também, porque o pessoal, aquela dedicação lá do início, e veja, não é uma crítica, é um fato. Imagina tu passar um ano trabalhando sobre essa pressão. eu não sei o que é isso, tu entende? Trabalhando nessa pressão que tu tem que estar te cuidando, porque senão daqui a pouco tu te contamina, tu contamina os teus familiares e eu tô lá na UTI cuidando dos meus pacientes. Cara, então é uma série de coisas, assim, é muito... tu acredita que, tipo, naquela história que desligam os respiradores? Tu acredita nisso? Ou não? Como assim? Eu escutei um papo que as pessoas meio que... Tá, tá sendo gravado, né? Ah, então nem vou falar mais nada. mas pode, pode. Mas que desligam os computadores, os respiradores. Claro que desligam. Eu não sei se de propósito, mas... ou pra pessoa não sofrer? Sim, sim. Isso eu posso te garantir que sim, tá? Não, eu também só vou falar isso, eu posso te garantir que sim. Entende? Posso te garantir, te garantir, te garantir que sim. Tá? Porque é aquela coisa, tu vai ter que escolher mais cedo ou mais tarde, assim, ó, tem lá uma pessoa que ainda a gente consegue recuperar e aqui, ó, já contaminou, sei lá, 90% do pulmão, mas a pessoa tá aqui ligada no aparelho, entende? Ou diminui um pouquinho a oxigenação, tu não precisa desligar, no momento que tu diminui um pouquinho a oxigenação, a pressão da oxigenação, tu já faz com que aquela pessoa venha a óbito, tu entende? Porque ela precisa de muito oxigênio, porque só tem um, vamos lá, 20% do pulmão dela que tá funcionando, porque o resto tá tudo lesionado. E aí tu diminui um pouquinho, a pessoa falece, tu já tira ali, tu já boi naquela pessoa que tem mais chances de salvar o que precisa urgentemente de... Isso, cara, e vou dizer assim, quem sou eu ou quem somos nós que estamos aqui, sentadinho em casa, na segurança das nossas casas, tendo aula pela internet, etc? Quem somos nós pra julgar as pessoas que estão lá dentro, tu entende? Ah, Elton, mas tu gostaria que fosse um familiar? Bom, todos os meus familiares aqui em casa, todos nós já temos, inclusive, papéis assinados que é pra não ter arrependimento. Qualquer coisa que tiver entubação é pra desligar. Todos nós aqui em casa, todos, a minha família toda, toda é assim, tu entende? Meu pai foi assim quando teve câncer, etc, etc. Aliás, meu pai nem entubado foi, a gente não deixou. Entende? Então são coisas assim, aí cada um sabe de si. Entende? Quem sou eu pra julgar? Agora, de novo, quem sou eu pra julgar? Um profissional que tá lá, cara, todos os dias com isso. Tu imagina assim, a pessoa entrou agora, sete horas da noite, vai sair amanhã, sete horas da manhã. Entende? Tu vai dormir, não sei o que, sete horas da noite e volta, passar a madrugada toda, esse frio, e em pé, cheio daqueles negócios lá, tu não pode coçar um nariz, tu pode te contaminar, e depois tu volta pra casa e contaminar, sei lá, teu pai, tua mãe, alguma coisa. Cara, é muito complexo, entende? E a gente querer julgar, principalmente o pessoal profissional, bom, se é por um desvio de dinheiro, de verba, cara, aí tem que descer o pau mesmo. agora, cara, se tu querer assim, tá, porque escolheu lá um em detrimento de outro, isso acontece, e outro acontece em acidentes de grande porte, tipo assim, de, vamos lá, quer ver um exemplo? Um acidente de ônibus, ok? Chega lá as ambulâncias no local, o que que eles vão fazer? Eles vão ter que escolher os pacientes que precisam ser atendidos, tu entendeu? E isso é assim, na hora tu tem que tirar aquele o emocional e tu partir pro racional. Aí tu vê lá, a pessoa, vou chutar um exemplo aqui, perdeu duas pernas, que aí já perdeu um monte de sangue, tá lá, tá pálida, os batimentos super fracos, aí tem um outro do lado ali que perdeu um braço, ou uns dedos. Quem é que tu vai salvar? Tu entende? A regra diz assim, tentar salvar aqueles que estão em estados mais críticos, mas tu olha assim, tu sente, tu percebe, mesmo uma pessoa estando viva, tu percebe que, cara, sabe, é uma análise que tu tem que fazer ali muito rápida na hora. Tu pode errar, entende? Tu pode errar, vamos assim, nessa tua escolha, eu lá, o paramédico, chegando lá, eu posso errar, mas naquele momento ali, eu entendi que aquela pessoa era mais certa a, vamos dizer assim, a salvar, é complexo, né? A gente tá conversando aqui, mas eu ao mesmo tempo tô pensando assim, pô, é complexo, é muito complexo. Ah, essa coisa assim de tu escolher quem vai, entre aspas, né, sobreviver ou quem não vai, quem tu vai salvar primeiro, ou quem tu vai deixar de salvar. Cara, eu não queria estar na pele dessas pessoas. Aliás, não quero, né? Nenhum momento, por isso que eu já tenho aqui, até registrado em cartório, ó, se quiserem botar aí num respirador, alguma coisa aí, no máximo 45 dias. Após 45 dias, a gente sabe que a pessoa não vai voltar ao normal, então é bem complexo. Mas aí, de novo, cada um com seus cada um. adiante, olha aqui, ó, e aqui a gente tem o que? As vacinas, né? Coloquei um exemplo, obviamente que nem todas são formadas assim, tá? Então, primeira coisa, tu tem a obtenção, só precisa do passo a passo, que depois mais a gente, a gente vai conversar isso com mais calma, tá? Então, olha aqui, a obtenção do antígeno, então pega aqui o vírus, já que tá na moda, poderia ser uma proteína do vírus, não precisa ser o vírus inteiro, aí tem que ver o que que causa, né? O que que causa a reação do nosso corpo, se é o vírus, se é uma proteína, se é uma cápsula, se é, por exemplo, um flagelo da bactéria, se é uma toxina, então a gente pega o antígeno, tá? Então, o antígeno é aquilo que causa a reação do nosso corpo, e aí pode ser, pode ser uma proteína, como é a do COVID, a proteína B, né? Que se descobriu, se descobriu não, na verdade, essa tal de proteína B aí, que eles têm lá na cápsula deles, lá, né? No capsídeo, e aí o que que se faz? Se faz um isolamento e uma purificação, né? Desse antígeno que causa essa reação, e aí depois o que a gente faz? Uma adição de um adjuvante, o que que é? Que é tipo, vamos dizer assim, uma aguinha, tá? Pra diluir isso aí, e aí tu fez, tu criou essa vacina, e aí tu dá lá no braço das criaturas, na bundinha, né? Na perninha, seja lá onde for, tá? É o que é tão simples assim, óbvio que não, que nós temos outras técnicas, como eu falei pra vocês, e a gente vai voltar, escuta, tá? Escreve aí. Lá na biotecnologia, a gente vai voltar a falar principalmente dos tipos de vacinas, porque aí tem a ver com a biotecnologia, tá? Aqui é só pra dar um geral. Aí coloquei aqui embaixo também, né? Alguns tipos de vacinas, né? Que são as comuns, e são aquelas que estão no nosso, como é que se fala? No nosso calendário de vacinação, tá? Então, a BCG, né? Do sarampo, olha aqui, então olha os tipos, ó, bactérias vivas atenuadas, olha quantos tipos nós temos. Então, aqui nessa, na BCG, tem a bactéria, só que aí ela não tem capacidade de se reproduzir, porque se retirou material genético, ou os caras lá, né? Fragmentaram ela, mas ali tá a estrutura da bactéria. Vírus vivos atenuados. Então, olha só, vírus vivos, né? Embora tenha discussão se são vivos ou não, atenuados, ou seja, são enfraquecidos, tá? Pode ser tirado uma enzima deles, importante. A fragmentação de uma enzima, importante, que eles não conseguem se replicar, ou seja, não conseguem se reproduzir, tá? Toxoides, ó, que são o quê? São as toxinas que produzem, olha só quem são, né? O tétano e a difteria, ok? Vírus mortos, que acontece também, tá? Bactérias mortas, tranquilo, bactérias mortas e conjugadas a proteínas. Então, além da bactéria, tem proteínas delas junto pra, vamos dizer assim, estimular mais aquela proteína, como eu falei, tudo tem uma proteína, tá? Que é o que causa essa reação, essa resposta do nosso corpo. E aí, então eles vão, além da bactéria, eles acrescentam ainda mais essa proteína. A proteína que causa, que pode ser inclusive da parede celular, aí, ou do vírus, etc. Há vírus mortos fracionados, que é o, normalmente, o da gripe, né? E as bactérias mortas fracionadas. Ainda temos hoje, As vacinas combinadas, ou conjugadas, que aí são pra várias, um tipo de vacina, dá pra três, quatro, cinco doenças, tá? Que também tem uma outra classificação. Ok? Os soros, ó, pegam a cobrinha, ok? Ou pegam o escorpião, ou pegam uma aranha, ou pegam sei lá o que, retira lá a peçonha dessa criatura, e não veneno, tá? Uma peçonha. Bom, aí o que acontece? Elton, mas aqui tá veneno. Beleza, assim, toda peçonha é um veneno, mas nem todo veneno é uma peçonha. Vou repetir, tá? Toda peçonha é um veneno, mas nem todo veneno é uma peçonha. Explico. Peçonha é quando tem um índice de inoculação, um local de inoculação, como os dentes aqui, inoculadores da cobra, tá? Um sapo, um sapo ele é venenoso, pode ser venenoso, não são todos, ok? Mas ele não tem dentes, vamos dizer assim, ou uma cauda com um rabinho lá que te infecta, mas agora se tu tocar nele, levar na boca, tu pode morrer, dependendo do sapo, tá? Então aqui na nossa região, inclusive, a gente não tem assim que capaz, neurotóxico, capaz de nos matar. Bom, agora, obviamente que essa substância é um veneno, tá? A substância inoculada. Bom, aí peguei a peçonha, né? E injetei essa peçonha num animal de grande porte. Olha só, pode ser um boi, normalmente é cavalo, porque tem muito músculo e muito sangue, tá bem? E até porque boi e vaca tem outros valores, vamos dizer assim, comerciais. Cavalo nem tanto. Obviamente que não é um cavalo que tá solto aí na rua, né? Aqui, por exemplo, comendo aqui na valeta, aqui na frente de casa, não vai ser nesse, tá? Vai ser em cavalos controlados, até porque isso aí não pode ter contaminação, etc. Ah, o que acontece, se separa, lembra a conversa de ontem, ó, se separa, se deixa lá de 7 a 21 dias, isso é importante, mas depois a gente vai conversar também de novo sobre isso, de 7 a 21 dias, deixa ele criar os anticorpos, e aí se retira muito sangue dele. Ah, tem cavalo que, por exemplo, tu vê, um cavalo pra desmaiar de fraqueza, é porque se retirou quase tudo dele mesmo. E aí se fraciona, ou seja, né, se coloca lá pra separar a plasma de glóbulos vermelhos. Beleza. No momento que eu tenho plasma, então se retira ou se faz o quê? Se faz uma, por peso molecular, por reagentes moleculares, aonde vai ter a produção, né, daqueles anticorpos, dessa suposta infecção que a gente fez no cavalo. Tá? E aí, como eu falei, como eu tinha falado, ó, pode ser por força magnética, ou pode ser hoje reagentes químicos, que é mais fácil de fazer. Aí o que que vai acontecer, né, tu vai pegar, né, uma mistura atenuada, mesma coisa, tu vai utilizar um, um adjuante, adju, adju, porra, adjuvante, ah, vai misturar, e aí tu vai ter o quê? O soro. Caso tu tenha uma picada de cobra, tu vai ter, então, lá, o soro pra te proteger. Tá? Dúvidas nesses aqui ou não? Sim ou não? Tudo certo. Tem certeza? Sim. Olha. Deixa eu ver aqui, então. Vamos adiante. Ó, Aisha tá aí, quietinha, nem já me dá, tá dormindo. Muito frio no centro aí, Aisha. Não tem nada. Tá, mas por que tu não quer? Ah, já sei. Agora aprendi, ó. Tchau.